Ela faz salgadinho como ninguém, é coxinha, é bolinha, é risoles, não é? Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Nossa, agradecemos. Hoje a ideia é aquele pastelzinho assado, então. Não é? E é super saudável, né? Tá lindo. Nós temos três sabores aí, muito gostosos. E é aquela massa coringa que a gente pode usar esses três sabores ou qualquer outro, né? Pode, pode. E o importante é assim, sempre um recheio mais sequinho. Nunca com muito queijo pra não vazar. Mas pode ser palmito, você pode inventar bastante coisa, carne desfiada, né? Há quantos anos você trabalha com salgados? 22 já. 22 anos. Então, ó, fica aí colado na televisão, que essa receita aqui é o seu ganha-pão também, né? Com certeza, eu vivo disso. Muito obrigada por compartilhar com a gente, muito generosa. Anote aí os ingredientes, começando pela massa. São duas xícaras de chá de farinha de trigo, meia caixinha de creme de leite, duas colheres de sopa de margarina, uma colher de chá de sal, temos o recheio de carne, que é carne com ovo. Você vai usar 300 gramas de carne muída refogada, um ovo cozido e picado, e azeitonas a gosto. Outra opção de recheio, frango com requeijão, um peito de frango cozido e desfiado, meia cebola picada, dois dentes de alho picados, colorau, lemon pepper, sal e salsinha, tudo isso é a gosto, e 100 gramas de requeijão. E temos também a opção de recheio de bauru, com 200 gramas de presunto picado, 100 gramas de queijo prato picado, e tomate cereja a gosto. Ai, só opções gostosas, hein? Não é? É a gosto, assim, que você não tem como não comer. Eu imagino que seja o sabor que você mais vende. Sim, é, o que o pessoal mais procura. É muito gostoso, carne, frango, bauru, nossa, é sensacional. Vamos passar bem. Eu volto já, tá bom? Pro passo a passo. E você, te convido a acessar o arroba gazetamulheres pra que você consiga anotar com calma todos os ingredientes. E a festa continua agora na cozinha. Festival de pastel. Esse salgadinho é festa, hein? Pastel de forno. É, então, Pam, a gente vai começar pelos recheios, que aí depois a gente vai pra massa e já finaliza na massa, tá bom? Fechado. Então vamos começar com o de frango? É, o de frango, eu aqui, eu cozinhei e desfiei. Aí eu vou só temperar, que não tem segredo algum. Sempre o recheio tem que ser bem sequinho. Ok. Nunca com muito líquido. Ele pode ser cremoso, colocando requeijão, mas ele não pode ser molhado. É, porque senão vaza. Tá. Ele tem a facilidade de vazar. Então aqui, eu vou colocar a cebola pra refogar. Coloquei um pouquinho de óleo. E você cozinhou o frango com alguma coisa? Não, com nada. Com nada. É, eu prefiro assim, porque aí eu controlo o sal. Aí aqui, ó, vou colocar. Alho e cebola, né? Isso. A gente vai refogar. E aí eu vou colocar os temperinhos. E você trouxe temperos com bastante sabor, bastante cor também, né? Sim. Pra ter aquele recheio bonito. É outra coisa que o pessoal olha muito, é o colorido. A gente come com os olhos, né? Sempre. O frango tem que sempre estar com bastante colorido, a carne, eu coloco o ovo, a azeitona, fica super joia. Ó, a gente refoga. Qual que é o rendimento da receita que você trouxe? Quantos pastéis? Então, essa massa é uma massa pequena, deu 12 pequenos. Do maior, deu uns 8, mais ou menos. Esse aqui, esse é o maior. É, tamanho lanchonete, isso. 12 desse tamanho, ou então 8 desse tamanho aqui ao lado. Isso. O coraçãozinho, que é menor. Que é tamanho de festa, o pequeno. Boa tarde, Sandrinha. Você pode ir tirando a palavra. Boa tarde, Sandrinha. Tudo bom? Obrigada, Vitor, por nos ajudar. Gostoso, né? Já experimentou, Sandrinha? Não, não comi ainda. Ah, vai experimentar, que aqui tem sabor que você gosta também. É, franguinho, a Sandrinha gosta. Bom, aí aqui eu vou colocar o frango. já desfiadinho. Então, lembrando, sempre bem sequinho, tá bom? Tá bom. E aqui eu vou colocar o sal. E eu posso congelar esse pastel também? Pode, pode, durante 90 dias, pode colocar. Você congela depois de assar ou antes? Depois de assado, é. Sempre, ó, aqui é o limão pepper. Tão gostoso esse tempero, né? Nossa, ele dá aquele toque, né? Muito bom. Se quiser, uma pimentinha do reino também. pode colocar. Foi o coloral que você colocou também junto com o limão pepper? É. Aí agora eu vou colocar o cheiro verde. E aqui é só desligar. Já tá pronto. Rapidinho. Olha que colorido. Bem fácil. Fez o recheio, só que não posso usar ele quente. Então, aí a Sandrinha vai trazer um já geladinho. Obrigada, Sandrinha. Olha a cor, mostra pro pessoal de casa que traque. Olha que lindo que fica. Bem bonito. É. Ô Sandrinha, se você puder trazer a nossa carne pronta já e um bol pro presunto aqui. Então a carne também não tem segredo, é o mesmo processo do frango. A mesma coisa, é bem sequinho, tá? Não, é aquela carne de pastel mesmo, viu? Aí, aqui na carne eu vou colocar o ovinho picado e a azeitona, por opção. mas se você de repente quiser também colocar requeijão, pode, não tem problema. Sempre é bom colocar alguma coisa pra ficar mais cremosinho, né? Até facilita, né? Que aí o recheio gruda na massa também. Fica gostoso. Olha que lindo, é como você falou, a gente come com os olhos, a gente vai deixando aqui só pra... E temos o bauru também. É. Então, aqui eu processei o meu presunto, mas pode ser picado, tá? Não tem problema não. Menos queijo do que presunto, porque senão vaza tudo, viu, Pan? É uma super dica. Esse pastel, ele tem uma facilidade de vazar, então é mais presunto do que queijo, senão o pastel fica vazio, aí a pessoa vai morder a cadeia e recheio. Não tem nada. Qual que é a proporção que você usa, então, assim? Qual menos de queijo eu coloco? Então, 200 gramas aqui de presunto ou 100 gramas de queijo. Tá, metade, então. E sempre queijo prato que ele segura mais do que a mussarela, tá bom? Dicas preciosas, né? É, e é só passando mesmo pra gente sentir. Muito erro, né Simone? Olha, gente, essa massa é uma massa que você não pode sovar, tá? Então, aqui eu tenho as duas xícaras de farinha, vou colocar o sal e é com a mão mesmo aqui que a gente vai... Aí eu vou colocar a margarina e aí você vai apertando. Na verdade, quem vai dar o ponto nessa massa, é o creme de leite. Eu escrevi meia caixinha de creme de leite, mas, na verdade, assim, é bem... É de meia caixinha a uma caixinha porque depende muito do creme de leite que você compra. Tem creme de leite que é mais espesso. Esse aqui, ó, ele não tem tanto soro. Tem uns que você joga, menina, parece que é aguado, né? Então depende muito. Eu prefiro uma marquinha, uma marca melhor porque ele vem mais espesso, olha, você percebe? Aí você usa menos. É, usa menos. Então a gente vai fazendo assim, olha. Colocando aos poucos, né? Aos pouquinhos. Então aí até fazer aquela... Ó, apertando no pan, ó. Tem uma massa que fez muito sucesso nas redes sociais que era só a farinha com creme de leite. Também. Dá ponto. Mas ela fica... É... Então que é elástica. Elástica. Então, e essa não pode ser elástica. Essa a gente tá vendo que bonita que ela é por dentro, né? Sim. Ela é uma massa e tão saborosa. Nossa, a pan é super... Dá pra abrir grande também em formato de empadão? Dá, dá. É, você pode fazer um empadão também. Não tem problema algum. Dá super certo. É uma massa super versátil, né? Que dá assim pra você ir... Ir fazendo muitas coisas. E na verdade, você pode até pegar a criançada e fazer aqueles... Aqueles mimos ali. Nossa, dá pra fazer muita coisa. Essa massa, pão, então não pode ser desenvolvido glúten. Então você vai apertando, ó. Você vê que ela vai unindo. Aí, eu vou colocar mais um pouquinho e ela vai pra geladeira ficar pelo menos uma hora. pra ela poder dar uma descansada. Ela pega um ponto melhor. A Sandrinha vai trazer pra nós. Ela já tá ali. Então antes de abrir, você deixa ela descansar. Uma... É. Por uma hora na geladeira. Só pra ela ficar melhor. Ela fica mais macia. É uma massa muito legal. Ó. E você usa margarina, né? Não manteiga. É, não tem necessidade. A manteiga é muito cara, né? Margarina. Ainda mais que a gente tenha sempre o intuito de vender, né? De ganhar uma graninha. Ó. Olha que legal. Eu vou até pôr na pedra só... Nossa, é rápido, né? O processo. Só pra... Pra que nós ver, ó. Linda. Ó. Você vê? É super macia. Então aí você coloca num plástico e leva pra geladeira, como a Sandrinha tá trazendo aqui, ó. Então você abre a massa gelada. Sim. Sempre gelada. Obrigada, Sandrinha. Ó, Sandrinha, obrigada, viu? Sobrou um pouquinho de creme de leite. É, você viu que não foi. Ali eu tinha colocado um pouquinho mais de meia caixinha só pra não faltar. Mas não chega aí uma caixinha inteira, não. Olha, que massa gostosa. Obrigada, Sandrinha. Linda, hein? E ficou bem diferente depois do descanso. É. Olha. Ó, você vê, não gruda. Não gruda. Então, eu não vou abrir ela inteira, que aí não fica muito tempo. Ó, passa um pouquinho. O segredo, Pã, é abrir bem fininha. Ó. Então, repetindo, aqui com essa massa, com a receita, a gente consegue 12 grandes ou 8 pequenos. Eu vou tirar aqui, só pra não ficar feio. Parece que tu tá falhando, né? Obrigada, Sandrinha. Desculpa, Pã. Não, tava só repetindo a quantidade de pastéis. Isso, é. Nós faremos agora o grande ou o pequeno? Então, eu vou fazer o pequeno. O pequeno. É. Que aí não precisa abrir a massa inteira. Ó, Pã, o segredo é você desgrudando assim, pra ela não encolher. Porque, se não, quando você vem com o cortador, o cortador é assim, ó. É um aro mais ou menos de uns 10 centímetros de diâmetro, tá? Eu vou mostrar aqui de novo, tá? Aqui o aro. Como eu procuro esse aro? Ah, em casas que vêm de artigo pra festa, chocolate, essas coisas. É o tradicional mesmo, né? Tem de vários tamanhos. Tem, tem de vários. Ah, e se não tiver, de repente pode pegar uma vaselinha dessa e cortar. Nada vai impedir. A gente é versátil na cozinha, né, Pã? Ó, bem fininha, viu, Pã? Pra ficar um pastel bem gostoso. Olha como ele... Ó, sempre... Ah, é fininho mesmo. É. Ah, é. Vamos mostrar pro... Pra o Traquinas... Bem fininho. Olha lá. Bem fininho. Bem fininho mesmo. Ó, vamos cortar... Três aqui. A Fernanda te pergunta se você já assou na air fryer. Pode, pode. Pode? É. Coloca 200 graus, mais ou menos assim. Aí tem que ver uns 20 minutos, mais ou menos. No forno também é quase essa mesma... Esse mesmo tempo. Olha que gracinha. A estrelinha. Nossa, e assim. Então eu faço um pastel sem nada, aí é o de carne. O outro que tem o mimo é o de frango. E o outro você pode pôr um orégano, que é o bauru, né? Ó, Sandrinha, se você quiser pegar nossa massa aqui. Ou se você tiver mais recheios, dá pra fazer até um... Uma legenda mesmo, né? Colocando sinais. Aí você pode fazer coisas temáticas também. De repente a festa, sei lá, algum tema assim específico, tem vários tipos de cortadores. Aí você compra dentro daquilo, né, do tema. Eu acho assim super interessante. Ó, vamos fazer o de frango. O de frango é assim, ó. Põe um requeijão. Eu prefiro assim, mas você pode também misturar o requeijão aqui no franguinho, né? Ah, você coloca por baixo. Ah, eu prefiro, viu, Pan? Sabe por quê? Quando você morde o pastel, você sente o requeijão. Se você mistura, aí parece, sei lá... Que não tem requeijão. É. Só que tá molhadinho. Aí a gente vai usar a clara. Deixa eu só pôr pra cá, pra... Pra aqui nas... Aí você vai usar a clara pra fechar. Senão ele abre, tá? Tá. Ó, passa com a mãozinha assim. E vem... Nossa, esse pastel é muito gostoso. E é muito difícil quem não gosta, viu? Eu sei que você já faz de olho, né? Assim, a quantidade de recheio que você coloca em cada pastel pela sua experiência. Mas seria o quê? Duas colheres? Uma? Porque é difícil acertar, né? Pra não ser nem pouco nem menos. Tipo assim, ó, a metade dessa aqui. Essa é uma colher de sopa, né? Tá. Não pode exagerar também. É, ele não pode ser muito cheio. Ó, eu vou tirar o ar, Pam. Ó, tem que tirar o ar. E aí vem com um garfinho. Porque senão ele abre também, viu? Não pode ser muito cheio, Pam, porque senão estoura. Tá. Nós vamos fazer mais um, que aí o pessoal de casa consegue ver bem a quantidade. Você fala do frango? Não, não. Qualquer um só pra gente ver a quantidade de recheio mesmo que você coloca. Nós vamos fazer os três daqui, peraí. Ó, esse já foi. E essa técnica de tirar o ar é maravilhosa. Você faz em todos os salgados, fritos ou assados. É, principalmente quando vai no óleo também. Tem que tirar, viu, Pam? Ó, esse aqui é o de carne. É, não é muita coisa mesmo de recheio. Não pode ser, porque senão ele abre. Ele abre mesmo. Obrigada, Sandrinha. E também não pode ser grossa a massa, senão não fica gostoso. É, aí você vai comer massa, não vai comer recheio. Esse pastel, ele é... Não é igual, tipo, sei lá, a esfirra que você consegue por muito recheio, senão ele estoura. Olha. Aí você vem assim, fecha. Fecha bem. Você vê, a gente vai usar a gema pra pincelar e a clara pra fechar. Pra fechar. Então é muito, ó, o ar. E o garfo. É, que aí ele dá uma decorada. Dá pra fazer também com recheio e os doces? Pode. É. Ali na mesa tem esfirra doce, mas pode fazer, eu nem pensei. Podia ter feito mesmo o Romeu Julieta. Não é? Gostoso também. É verdade, pode. A única coisa, que se for, tipo, doce de leite, aí vaza. Mas o Romeu Julieta não vai vazar. Porque é requeijão e a goiabada, ela é espessa, né? Talvez o doce de leite se misturar no coco. Segure. Não pode ser líquido, né? É, não pode ser líquido. Porque senão aí, deixa eu só lembrar, esse aqui foi o de frango. De frango é a estrelinha. É. E aí esse aqui, aí eu coloco um tomatinho e coloca o... o presunto. É, o orégano, se quiser, pode colocar dentro. Mas nesse caso eu pus por fora. Tá. Mas se quiser, pode colocar também. É que eu pensei de colocar dentro, aí ia ser mais pizza. Aí eu falei, ah, vou colocar só por fora. Tão bonito, né, Sandrinha? A Vela trabalhando. Bem fácil, a massa bonita, brilhante. É. E é verdade o que você falou, ele sai brilhando do forno, viu? Não é? Muito bonito. É muito legal. E aqui é só passar a gema. Forno pré-aquecido, 180 graus. Vai ficar lá, mais ou menos, assa rápido, viu? Mais ou menos uns 15 a 20 minutos, já assa. Tá. Não pode assar demais, porque senão ele fica duro, tá? Resseca, né? É uma massa seca, ela é uma massa mais resseca. Aí pra conferir que tá no ponto, você olha por baixo, pastel, pela parte que não tá com uma gema? é, porque senão ele pode queimar, né? Eu gosto sempre de olhar pra ele não ficar muito morenão, né? Senão ele fica mais duro. E aqui, opa, é só colocar o orégano, que aí esse vai ser o bauru, esse é o de carne e esse é o de franguinho. Muito bonito. Olha que fácil. Super fácil. Aí a gente vai pegar o do... Então um tempinho de forno e na airfryer dá também, aí teste. Normalmente é mais rápido na airfryer, então se assa rápido no forno, tem que ficar de olho. É, é verdade. Senão, quem? Obrigada, Sandrinha. Tiveram umas ideias gostosas aqui nas redes sociais. Sério? Comentaram de fazer com bacalhau, o Luiz deu a ideia. É, bacalhau não massa, é verdade. Nossa, já pensou? Meu Deus. Não é gostoso? É muito gostoso. Não pensei no bacalhau. A Sandra te pergunta se dá pra usar essa massa pra fazer empadinha. Pode, pode. Bom também, hein? Pode sim, porque é uma massa amanteigada, né? Pega o pratinho pra gente. Claro que sim. Olha que bonito, gente. Tudo padronizado, Simone. É, tudo certinho. Aí a gente vai abrir um de cada aqui. Vamos. Quer fazer as honras? Olha. Muito obrigado. E esse tamanho pra mim é o tamanho ideal, que dá pra comer um monte. É, então. Eu pensei nisso. Eu pensei de fazer o tamanho lanchonete, aí talvez não... Eu vou ter que pegar com a mão aqui, só pra mostrar pro traquinho. Claro. Olha isso, gente. Esse é o de carne. E a gente falou que não era uma quantidade grande de recheio, mas olha como fica ideal, já que a massa não é tão grossa. É, olha o presunto e queijo. Lindo. E o de franguinho, olha. Bonitão, Simone. Tô aqui, ó. Com água na boca, Sandrinha. Não deixa de fazer. Façam, arroba gazetamulheres, tem todos os ingredientes, já te encontro. Pra gente experimentar. Ô delícia, né? Vamos lá, então, experimentar. Todos prontos? Prontíssimo. Ah, e tem o de salsicha também. Eu trouxe uma ideia pro dia das crianças. Aí eu trouxe um Romeu e Julieta aqui pro dia das crianças, assim, que pode também fazer com chocolate, né? Pode fazer outros recheios. Esse aqui é a mesma massa também? Não, é massa de esfirra. Olha essa massa que linda. Linda, linda. Já temos mais uma receita pra você voltar. É, é verdade. Como eu coloquei a mão, vou ter que pôr no meu prato, né? Vou começar pelo Bauru, ó. Vou cortar de novo pra vocês verem. Bauruzinho. Ele é bem gostosinho. E o tomate, ele dá um tchan, né? Hum. Você vê, a massa é macia, né, pô? Nossa, tomate. Tem milhões de receitas de um pastel de forno. Tem uns que fica mais crocante, mas lembra mais uma empada. Esse não, ele... Uma mistura de massa de esfirra com massa de empada, assim. Essa massa é muito boa. É. Porque tem algumas de pastel de forno que ficam secas. Então, é. Essa é molhadinha. Molhadinha. Bem amanteigada. Bem boa. Próximo, qual é? Carne. Tá muito bom. Olha. Olha. Você começou por qual, Tia? Pelo carne. Tomar frio de carne primeiro. Vou ter que ir aqui no baldezinho. Hum. Cada um tem um tempero, né? Você vê que a carne tem um tempero específico. É bem gostosa. Tô já imaginando fazendo um grande também. Nossa, tá muito gostoso. Nossa, quase gostoso. Com essa mesma massa, substituir aquela, né? Que a gente utiliza por essa. É verdade. Agora aqui, frango. E é o frango com requeijão. Ai, que delícia. Nossa, a gente tá até quieto. Eu gosto que é bem recheado, né? Bem recheado. Não é aquele que você, quando você vê o vácuo dela. Não. Dá um ódio. Nossa, teu vozinho. Nossa, dá um ódio quando você vai comer um salgado. Você olha e fala, nossa. É verdade. Pensei que tinha recheio. Aí você vira assim pra ver se o recheio dessa ponta desce até a outra. Então, mas aí é técnica. Porque a quantidade que a Simone coloca não é tão grande. Não. Mas ela faz a massa bem fininha, ela tira o ar, não exagera no queijo. Tem muita técnica. Tem, tem. É, você tem que fazer com toda excelência pra fazer uma coisa bacana que todo mundo gosta, né? Vou provar esse agora, ó. Vou cortar aqui, ó. Essa é a massa de? Esfirra. De esfirra. Você pode fazer baguete. Eu até pensei de fazer uma baguete, um dogão. Mas eu falei, ah, fica mais mimoso assim, né? Esse eu fiz umas trancinhas e esse eu fiz uma argola e coloquei por dentro, assim. Uma argola, uma argola, uma massa de argola. Uma massa de argola pra ficar mimoso. Olha só. Você recheou a salsicha? Eu rechei com o requeijão. Eu abri a salsicha, cozinhei a salsicha, aí eu abri ela no meio e coloquei o requeijão assim e aí fiz a argola. Ai, gente. Simone não existe, ela faz tudo isso sozinha. Ai, eu vou com a argola. Não, vai dar argola. Vai dar argola, Tia. Tá uma delícia, esse sabor de infância. Esse é a trancinha. Ai, Pai, eu só quero agradecer. Obrigado pela oportunidade. Tô trabalhando de domingo a domingo. Agora tem grandes eventos aí. Tô fazendo várias feiras. E eu entrego aonde você tiver, eu entrego aí, nas tuas mãos, esses salgados maravilhosos. E você merece tudo isso, porque trabalha com muito carinho. Ensina pra gente a receita, a mesma receita que ela vende. É um privilégio. Qualquer dúvida eu respondo. Pode perguntar no Instagram do Mulheres. Eu tô sempre respondendo. Tem dúvida? Pode perguntar que eu tô respondendo. E pode encomendar também, tá? No arroba chefe, underline Simone Martins. Arroba chefe, underline Simone Martins. Siga a Simone, ela merece. Obrigada, Simone. Eu amei a argola. Se amou, Tutu? Eu amei a argola. Ai, tá tudo de bom. Nossa, tá tudo muito bom.